Felicidades, muitos anos de vida, com a vida de festa, cantando as nossas almas, com o rei dos nossos taipas, com a salva de palmas. Reza a ataque, aos três dias do mês de abril do ano de 1887, reuniram-se os cidadãos das Caldas das Taipas. Preocupados com o bem-estar e segurança dos habitantes desta povoação. Nesse memorável dia, nasceu a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas, após discussão e aprovação dos estatutos. Posteriormente, em 30 de abril do mesmo ano, João Machado Pinheiro Corrêa de Mel, primeiro visconde de Pindela, governador civil do distrito de Braga, os aprovou com algumas alterações. Tinha a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas existência legal.